Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lança as bravas A nossa felicidade Vamos brindar a vida, aonde o vento vai ser Vai segurar a bancada Hoje é revê no Mandela, é revê no Mandela Vamos dar um banho de chuva, um banho de chuva Cê tá doida, é o DJ Correa de novo Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo, certo, certo Muito louco DJ Correa Na hora da treta a piranha veio falar Vira ela vai fumar, depois ela vai mamar Na onda da marola ela gosta de recular Na onda da marola ela gosta de recular Todo mundo louco, todo mundo crazy Todo mundo louco, todo mundo crazy Mandela virou revê perfume de puta junto com o do verde A bola, a doce Pico perfum A bola, a doce Pico perfum A bola, a doce Pico perfum Todo mundo crazy Mandela virou revê perfume de puta junto com o do verde DJ Correa Só putaria porra A bola, a doce O 이번ede A bola, a doce Todo mundo say Pico perfum Pico perfum Picoефum Pico perfum